A CIDADE NO BRASIL dê-me ¡Eva! ¡Papá! 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 Sou bem-vindo, filho. Rápido. Minha filha aqui é... Vamos lá começar de novo então. Sem cortes. Comece-se aqui. Descubra. Aqui. Eu estou envolvido com os chefes, e o rat tem todas as minhas armas. Vamos lá. Aqui. Tem um mecanismo similar à das caixas que eu uso para encontrar em Hope's Forest. Vamos lá. Se seguirem meus direções até o final. Você tem que ganhar o direito para terminar. Um... E cuidado com as minhas criaturas. Eles vão te matar se você não é inteligente, Sr. Wayne. Aqui! É isso! Eu quero assinamos como é que é isto? E aqui é um vidão A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, isto também tem aqui o botão, por isso é que, e aqui o coisa do M que eu partes, pô. Triga-se top, esses... Vamo lá, vamo lá ver isso aí, cara. O que? Oh, não! Oh, não! E o do, e o do? O seu pai está a gravar. O que você faz? O que era assim, pá? Tchau, tchau. Eu não sei, vou ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Esse homem está jogando comigo. Mais destes símbolos estranhos. Cripa! É minha Madrezinha Aaaaaaaa Hehehe Hehehe Oh Ah Aaaaa 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 Eva, faz malu de também? Desculpa! 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 Este jogo é frustrante! Desculpa! Desculpa! Você conseguiu, Sr. Wayne! Você está feliz agora, seu cara louco? Há muito tempo. Há muito tempo que os ratos estão vivendo aqui. Até antes da epidemia, você pode sentir o que vai acontecer. Os ratos estão escutando aqui. Sim, os ratos... eles já estavam fugindo aqui. Vem comigo. Está seguro aqui. O silêncio e a escuridão infinita. Você tem que entrar no silêncio e entrar na escuridão. Olhe como eles se movam lá fora. As tempos estão mudando. Os ratos mudam. 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 Under foremost. Os ratos mudam. E... Os ratos cottossyão é chamados de tricônia. Os ratos mudam. Não, obrigado. E ela está a dizer ou não